Olá pessoas e outras entidades, bem-vindas ao Pode Ter Medo, o podcast onde eu compartilho as histórias de terror que eu adoro. Hoje temos mais uma história do HP Lovecraft e é melhor já irem se acostumando porque ele vai estar bastante por aqui. Essa história é de 1920 e se chama A Gravura na Casa, ou A Imagem na Casa, ou A Gravura na Velha Casa, ou A Gravura na Casa Maldita, nossa, tem muitos títulos para as traduções. É sobre uma imagem numa casa. Eu estava indecisa entre essa e uma outra história do HP, mas aí a Simone escolheu essa, então a outra fica para depois. Eu ia fazer os meus comentários no final, assim como eu fiz no Sua Excelência do Lima Barreto, porque muitas pessoas, um total de quatro, me disseram que gostaram daquilo. Mas eu estou atrasada e não vai dar tempo, então se quiserem conversar sobre o conto, bora marcar. Ou postem lá no Insta do podcast, arroba Pode Ter Medo. Só vou deixar uma observaçãozinha. O HP adorava falar de livros inventados nas histórias dele, mas o livro que o personagem menciona nessa história, que é o Regno Congo, é um livro real sobre o reino do Congo, que foi escrito em 1591 por um italiano chamado Pigafetta e ilustrado pelo belga Theodor Debrie, tudo com base em relatos de um português chamado Duarte Lopes. Acontece que o Debrie nunca tinha visto um africano, então ele acabou desenhando os caras com traços caucasianos. Eu acho que o HP usa isso na história para insinuar o quanto o tema da imagem está próximo dos personagens do conto, inclusive do protagonista, que é branco. E em tempo, as informações sobre as práticas dos anziques relatadas no livro e no conto não têm comprovação. Pode ser que seja só fake news. Para estimular aí a reflexão de vocês, eu vou deixar aqui também os tópicos que eu tinha anotado para elaborar os meus comentários, que são O que você faz quando ninguém está olhando? Como as ideias contaminam as pessoas? Pornografia Cristianismo não inclui canibalismo? Qual é a origem genealógica do personagem? Bom, e agora vamos à história. E lembre-se, não precisa ter medo, mas se quiser, pode. A gravura na casa Os pesquisadores do horror frequentam lugares estranhos e remotos. Não desejam senão as catacumbas de Ptolemais e os mausoléus esculpidos dos países de pesadelo. Eles sobem às torres iluminadas pela lua de castelos em ruínas do Reno e cambaleiam por degraus negros, infestados de teias de aranha, sob as pedras dispersas das cidades esquecidas da Ásia. A floresta assombrada e a montanha desolada são os seus santuários, e eles se detêm ao redor dos sinistros monólitos de ilhas desabitadas. Mas o verdadeiro epicurista do terrível, para quem uma indescritível nova emoção de horror constitui a finalidade maior e justificativa da existência, estima principalmente as antigas e solitárias casas de fazenda do interior da Nova Inglaterra. Pois ali os elementos sombrios de força, solidão, grotesco e ignorância se combinam para formar a perfeição do hediondo. A mais horrível de todas as visões são as pequenas casas de madeira sem pintura, afastadas dos caminhos mais percorridos, geralmente agachadas sobre alguma encosta úmida e gramada ou encostadas em algum gigantesco afloramento rochoso. Há duzentos anos ou mais, estão ali encostadas ou agachadas. Enquanto as trepadeiras rastejavam e as árvores inchavam e se espalhavam. Encontram-se agora quase ocultas em exuberâncias desordenadas por mortalhas verdes e guardiãs de sombras. Mas as pequenas janelas de vidro ainda fitam chocantemente, como se piscassem através de um estupor letal que afasta a loucura, entorpecendo a memória de coisas indescritíveis. Em tais casas habitam gerações de pessoas estranhas, pessoas como o mundo nunca conheceu. Possuídos por uma crença sombria e fanática que os exilou de sua espécie, seus ancestrais procuraram o desabitado em busca de liberdade. Ali, os descendentes de uma raça conquistadora de fato floresceram livres das restrições de seus vizinhos, mas se submeteram a uma terrível escravidão aos fantasmas sombrios de suas próprias mentes. Divorciada das luzes da civilização, a força desses puritanos se transformou em canais singulares. E em seu isolamento, sua mórbida autorrepressão e luta pela vida contra a natureza implacável, voltaram-lhes sombrias características furtivas, provindas das profundezas pré-históricas de sua fria herança nórdica. Práticas por necessidade e severas por filosofia, essas pessoas não eram belas em seus pecados. Ainda que vagassem, como vagam todos os mortais, elas eram forçadas pelo seu rígido código a buscar acima de tudo a ocultação. Assim, passaram a mostrar discernimento cada vez menor ao que escondiam. Somente as casas silenciosas, sonolentas e atentas nas áreas mais inóspitas, podem dizer tudo quanto têm estado escondido desde os primeiros dias. Mas não são comunicativas, sendo relutantes em afastar de si a letargia que as ajuda a esquecer. Tem-se às vezes a sensação de que seria misericordioso demolir essas casas, pois elas frequentemente devem sonhar. Foi num prédio desgastado pelo tempo, como o que descrevi, que fui levado numa tarde de novembro de 1896, por uma chuva tão copiosa e fria que qualquer abrigo era preferível à intempérie. Eu já estava há algum tempo viajando entre as pessoas do Vale de Miskatônik, em busca de certos dados genealógicos. E a natureza remota, tortuosa e problemática do meu itinerário me convencer a utilizar uma bicicleta, apesar da estação do ano. Agora eu me via numa estrada aparentemente abandonada que eu havia escolhido como o caminho mais curto para chegar em Arkham, surpreendido pela tempestade num local distante de qualquer cidade e sem nenhum refúgio para me abrigar, exceto a antiga e repelente construção de madeira, que parecia piscar com suas janelas embaçadas entre dois enormes holmeiros sem folhas, perto do sopé de uma colina rochosa. Embora estivesse longe dos restos de estrada onde eu me encontrava, ainda assim, a casa me impressionou desfavoravelmente desde o momento em que a vi. Estruturas honestas e saudáveis não olham para os viajantes de maneira tão astuta e sobrenatural. E em minhas pesquisas genealógicas me deparei com lendas do século passado, as quais me repeliam contra lugares desse tipo. No entanto, a força dos elementos era forte o bastante para superar meus escrúpulos. E não hesitei em dirigir minha máquina ladeira relvada acima, em direção à porta fechada, que parecia ao mesmo tempo tão sugestiva e secreta. Por alguma razão, eu tomara como certo que a casa estava abandonada, mas, ao me aproximar, não tive tanta certeza. Pois, embora as calçadas estivessem realmente cobertas por ervas daninhas, elas pareciam um pouco bem conservadas demais para indicar a completa deserção. Dessa forma, em vez de forçá-la, eu bati na porta, sentindo ao fazê-lo uma inquietação que eu mal conseguia explicar. Enquanto esperava, parado de pé na laje áspera e musgosa diante da porta, olhei para as janelas próximas e os painéis acima de mim, e notei que, embora velhas, balançando e quase opacas pela sujeira, não estavam quebradas. O edifício, portanto, ainda devia ser habitado, apesar de seu isolamento e aspecto de abandono. No entanto, minhas batidas não provocaram resposta. Então, depois de repetir as batidas, experimentei a tranca enferrujada e encontrei a porta destrancada. No interior, havia um pequeno vestíbulo, com paredes das quais o gesso caía, e através da porta provinha um odor fraco, mas particularmente odioso. Entrei empurrando minha bicicleta e fechei a porta atrás de mim. À frente, havia uma escada estreita, ladeada por uma pequena porta que provavelmente levava ao porão, enquanto à esquerda e à direita havia portas fechadas, que levavam a quartos no térreo. Apoiando minha bicicleta na parede, abri a porta à esquerda, e atravessei uma pequena câmara de teto baixo, parcamente iluminada por suas duas janelas empoeiradas, imobiliada da maneira mais simples e primitiva possível. Parecia uma espécie de sala de estar, pois possuía uma mesa e várias cadeiras, e uma imensa lareira, acima da qual tiquetaqueava um relógio antigo, sobre a cornija. Eram muito poucos os livros e jornais, e na escuridão predominante, eu não conseguia discernir prontamente os títulos. O que mais me interessou foi a atmosfera uniforme de arcaísmo, exibida em todos os detalhes visíveis. A maioria das casas da região que eu encontrara eram ricas em relíquias do passado, mas ali a antiguidade era curiosamente completa, pois em toda a sala não conseguia enxergar um único artigo de um período definitivamente pós-revolução. Se os móveis fossem menos humildes, o local teria sido o paraíso para os colecionadores. Enquanto inspecionava aquele aposento singular, senti crescer a aversão que me foi excitada pela primeira vez no exterior sombrio da casa. Eu não conseguia definir de forma alguma o que temia ou odiava, mas algo em toda a atmosfera parecia remontar a uma era irreligiosa, a uma crueza desagradável, e a segredos que deveriam ser esquecidos. Senti-me relutante a me sentar e pus-me a andar examinando os vários artigos que havia anotado. O primeiro alvo de minha curiosidade foi um livro de tamanho médio que estava sobre a mesa e apresentava um aspecto tão antediluviano que fiquei maravilhado ao vê-lo fora de um museu ou uma biblioteca. Estava encadernado em couro com detalhes em metal e achava-se em excelente estado de preservação. Era um tipo incomum de volume que se esperaria encontrar numa morada tão humilde. Quando o abri na folha de rosto, minha admiração se tornou ainda maior, pois constatei que se tratava de nada menos do que o raro relato de Pigafetta sobre a região do Congo, escrito em latim a partir das anotações do marinheiro Lopes e impresso em Frankfurt em 1598. Eu já escutara diversas referências a esse trabalho, bem como as suas curiosas ilustrações feitas pelos irmãos Debrie, e assim esqueci por um momento minha inquietação, excitado pelo desejo de folhear as páginas diante de mim. As gravuras eram realmente interessantes, desenhadas inteiramente com base na imaginação e em descrições infundadas, representando negros com pele branca e traços caucasianos. Não teria fechado logo o livro se uma circunstância excessivamente trivial não tivesse perturbado meus nervos cansados e revivido minha sensação de inquietação. O que me incomodou foi apenas a maneira persistente com a qual o volume insistia em se abrir na imagem 12, que representava em horrendos detalhes um açougue dos canibais anziques. Senti alguma vergonha pela minha suscetibilidade a algo tão insignificante, mas o desenho ainda assim me perturbou, especialmente em conexão com alguns trechos próximos que descreviam a gastronomia dos anziques. Eu me virei para uma prateleira próxima e estava examinando seu escasso conteúdo literário. Uma bíblia do século XVIII, uma marcha do peregrino do mesmo período, ilustrada com grotescas chilogravuras e impressa pelo fabricante de almanacs Isaia Thomas, o miolo apodrecido da Magnalia Christi Americana, de Cotton Mather, e alguns outros livros de idade evidentemente igual, quando minha atenção foi despertada pelo som inconfundível de passos no cômodo acima. A princípio, espantado e surpreso, considerando a falta de resposta às minhas recentes batidas na porta, concluí imediatamente que o caminhante havia acabado de despertar de um sono profundo, e discerni, com menos surpresa, quando os passos soaram nas escadas rangentes. Os passos eram pesados, mas pareciam conter uma curiosa qualidade de cautela, uma qualidade que mais me desagradava na medida em que o pisar era forte. Ao entrar na sala, eu fechara a porta atrás de mim. Agora, depois de um momento de silêncio durante o qual o caminhante podia ter inspecionado minha bicicleta no corredor, ouvi mexerem na tranca e vi a porta com painéis se abrir novamente. Estava parada no limiar da porta uma pessoa de aparência tão singular que eu teria exclamado em voz alta se não fossem pelas restrições impostas por uma boa criação. Velho, de barba branca e esfarrapado, meu anfitrião possuía um semblante e um físico que inspiravam ao mesmo tempo admiração e respeito. Sua altura não seria inferior a 1,80m, e, apesar de um ar geral de velhice e pobreza, era robusto e poderoso. Seu rosto, quase escondido por uma longa barba que lhe subia até bem perto dos olhos, parecia anormalmente corado e menos enrugado do que se poderia esperar, enquanto que sobre sua testa alta caía uma mecha de cabelos brancos um pouco mais finos pelo passar dos anos. Seus olhos azuis, embora um pouco vermelhos, pareciam inexplicavelmente perspicazes e ardentes. Não fosse por sua horrível deselegância, o homem teria um ar de distinção que se igualaria à sua imponência. Essa deselegância, no entanto, o tornava ofensivo, apesar de seu rosto e seu porte. Do que consistiam suas roupas, eu mal poderia dizer, pois me parecia não mais do que uma massa de farrapos encimados por um par de botas altas e pesadas. E sua falta de higiene superava a descrição. A aparência desse homem e o medo instintivo que ele inspirava me prepararam para algo como a inimizade, de modo que quase estremeci, por surpresa e por uma estranha sensação de incongruência, quando ele me indicou uma cadeira e dirigiu-se a mim com uma voz fina e fraca, cheia de respeito e hospitalidade aduladora. Sua fala era muito curiosa, uma forma extrema de dialeto yankee que eu julgar extinta há muito tempo. E eu o observei atentamente quando se sentou à minha frente para conversar. Apanhado pela chuva, não é? Ele saudou-me. Que bom que você estava perto da casa e teve o bom senso de entrar. Creio que eu estava dormindo. Caso contrário, eu teria escutado. Já não sou tão jovem quanto costumava ser. E hoje em dia preciso tirar cochilos durante o dia. Está viajando? Não são muitas as pessoas que percorrem essa estrada, desde que retiraram a diligência de Arkham. Respondi que estava indo para Arkham e pedi desculpas pela minha entrada grosseira em seu domicílio, após o que ele continuou. Fico feliz em vê-lo, jovem senhor. Novos rostos são escassos por aqui e não tenho muito do que me ocupar hoje em dia. Creio que você veio de Boston, estou certo. Nunca estive lá, mas conheço os homens da cidade quando os vejo. Tivemos aqui um professor em 84, mas ele partiu de repente e nunca mais tivemos notícias dele. Neste momento, o velho homem soltou uma espécie de risada e não deu explicações quando o questionei. Parecia estar tomado de extremo bom humor, embora revelasse aquelas excentricidades que se poderiam adivinhar num homem tão idoso. Por algum tempo, ele divagou com uma disposição quase febril quando me ocorreu perguntar como ele adquirirá um livro tão raro como o Regnum Congo de Pigafetta. Eu ainda estava sob a influência do efeito que aquele livro me causara e senti uma certa hesitação em falar sobre ele. Mas a curiosidade dominava todos os medos vagos que se acumulavam desde meu primeiro vislumbre da casa. Para meu alívio, a pergunta não parecia causar estranheza, pois o velho respondeu com liberdade e volubilidade. Ah, o livro da África! O capitão Ebenezer Holt me vendeu em 68. Ele foi morto na guerra. Algo na menção do nome de Ebenezer Holt fez com que eu erguesse rapidamente os olhos. Eu o encontrar em minha investigação genealógica, mas não aparecia em nenhum registro desde a Revolução. Fiquei a pensar se meu anfitrião poderia me ajudar na tarefa em que eu estava trabalhando e resolvi que iria perguntar a respeito mais tarde. Ele continuou a falar. Ebenezer esteve num navio mercante de Salem por anos e coletou muitas coisas esquisitas em todos os portos que atracou. Ele o conseguiu em Londres, eu acho. Ele gostava de comprar coisas nas lojas. Estive certa vez na casa dele na colina negociando cavalos quando vi este livro. Eu gostei das ilustrações, então ele o cedeu numa troca. É um livro esquisito. Aqui, deixe-me pegar meus óculos. O velho se atrapalhou entre seus trapos, tirando do meio deles um par de óculos sujos e incrivelmente antigos, com pequenas lentes octogonais e aros de aço. Colocou-os, pegou o volume sobre a mesa e virou as páginas com carinho. Ebenezer sabia ler um pouco disso. É latim, mas eu não sei. Pedi a dois ou três professores que leçem um pouco para mim e também ao pastor Clark, que eles dizem ter se afogado na lagoa. Você consegue entender o que o livro diz? Eu disse a ele que podia e traduzi para ele um parágrafo próximo ao começo. Se errei em algum ponto, ele não era erudito o bastante para me corrigir, pois parecia infantilmente satisfeito pela minha tradução. Sua proximidade estava se tornando bastante desagradável, mas eu não via maneira de me afastar sem ofendê-lo. Divertia-me com a satisfação infantil desse velho ignorante pelas imagens de um livro que ele não sabia ler e me perguntava se ele saberia ler os poucos livros em inglês que adornavam a sala. Essa amostra de simplicidade dissipava grande parte da apreensão indefinida que eu havia sentido e sorria enquanto meu anfitrião divagava. Estranho como imagens no livro podem fazer uma pessoa pensar. Veja esta aqui, perto do início. Você já viu árvores como estas? Com grandes folhas balançando para cima e para baixo. E esses homens? Eles não podem ser negros. São o que há de melhor no livro. Parecem índios, eu acho, muito embora sejam africanos. Alguns deles parecem macacos ou meio macacos e meio homens, mas nunca ouvi falar em coisa semelhante a isto. Neste ponto, ele apontou para uma fabulosa criação do artista, que alguém poderia descrever como uma espécie de dragão com a cabeça de crocodilo. Mas agora eu vou mostrar o melhor para você. Aqui, perto do meio. O discurso do velho se tornou um pouco mais encorpado e seus olhos assumiram um brilho mais intenso. Mas suas mãos trêmulas, embora aparentemente mais desajeitadas do que antes, mostravam-se inteiramente adequadas à sua missão. O livro foi aberto quase que por vontade própria e como que fosse devido a frequentes consultas naquele ponto na repulsiva imagem 12, que representava um açougue entre os canibais anziques. Meu sentimento de inquietação retornou, embora eu não o demonstrasse. O mais bizarro era que o artista havia feito os africanos parecendo homens brancos. Os membros e quartos pendurados pelas paredes do açougue eram aterrorizantes, enquanto que o açougueiro, com seu machado, era terrivelmente incongruente. Contudo, meu anfitrião parecia apreciar a imagem tanto quanto eu a abominava. O que você acha disso? Nunca viu nada assim por essa região, hã? Quando a vi, eu disse a Eberholt. Isso é uma coisa que agita a alma e faz o sangue correr mais forte. Quando lia nas escrituras sobre matanças, como a passagem sobre a morte dos midianitas, eu refletia sobre aquilo, mas não fazia imagem do que fosse. Mas aqui, uma pessoa é capaz de ver tudo quanto existe. Eu acho que se trata de um pecado, mas todos nós não nascemos e vivemos em pecado? Esse sujeito que está sendo cortado em pedaços, sinto um calafrio toda vez que olho. Mas eu, eu continuo olhando para ele. Viu como o açougueiro cortou seus pés? Lá está a sua cabeça no banco, com um braço a seu lado, e o outro braço está do outro lado da massa de carne. Enquanto o homem prosseguia falando em seu êxtase chocante, a expressão em seu rosto barbado e de óculos tornava-se indescritível. Porém, sua voz se tornava mais grave do que alta. Minhas próprias sensações dificilmente poderiam ser exprimidas. Todo o terror que eu antes sentira vagamente se incorporou de maneira ativa e vívida, e percebi que detestava a velha e abominável criatura tão perto de mim, com uma intensidade infinita. Sua loucura, ou pelo menos sua perversão parcial, parecia indiscutível. Ele estava quase sussurrando agora, com uma rouquidão mais terrível do que um grito. E eu tremia ao ouvi-lo. Como eu digo, é estranho como as imagens fazem uma pessoa pensar. Sabe, jovem senhor, sou muito afeiçoado a esta aqui. Depois que consegui o livro de Ab, costumava examiná-lo constantemente, especialmente depois de ter escutado o pastor Clark pregar seu sermão aos domingos, com aquela sua enorme peruca. Certa vez tentei fazer uma coisa engraçada. Veja, jovem senhor, não se assuste. Tudo o que fiz foi olhar a imagem antes de matar as ovelhas para levá-las ao mercado. Matar ovelhas ficava mais fácil e mais divertido depois de olhar para a imagem. O tom do velho tornou-se agora muito baixo, às vezes ficando tão fraco que suas palavras eram quase inaudíveis. Ouvi a chuva e o balançar das janelas pequenas e sujas, atentando para o estrondo de uma trovoada, bastante incomum para a estação. Em dado momento, um tremendo clarão e um estrépito sacudiram a frágil casa até suas fundações, mas o homem sussurrava sem parecer notar nada. Matar ovelhas era mais fácil e divertido, mas, sabe, não era tão satisfatório. É estranho como um desejo toma conta de você. Pelo amor ao Todo-Poderoso jovem, não conte a ninguém, mas juro por Deus que aquela imagem começou a me deixar com fome por alimentos que eu não podia criar nem comprar. Olhe, fique calmo. O que está acontecendo com você? Eu não fiz nada. Apenas ficava a imaginar como seria se eu o fizesse. Dizem que carne dá sangue e músculos e que dá vida nova. Então me perguntei se ela não faria um homem viver cada vez mais se fosse mais igual. Mas o sussurro não continuou mais. A interrupção não foi produzida pelo meu medo, nem pela tempestade que crescia rapidamente e, em meio à cuja fúria, eu deveria abrir meus olhos numa solidão enfumaçada de ruínas enegrecidas. Foi produzida por um acontecimento muito simples, embora um tanto incomum. O livro estava aberto entre nós, com a imagem voltada repulsivamente para cima. Quando o velho sussurrou as palavras mais igual, ouviu-se um pequeno impacto de líquido e algo apareceu no papel amarelado do livro. Pensei na chuva e num telhado com goteiras. Mas chuva não é vermelha. No açougue dos canibais de Anzique, uma pequena mancha vermelha brilhava de maneira pitoresca, dando autenticidade ao horror da imagem. O velho viu e parou de sussurrar antes mesmo que minha expressão de horror o tornasse necessário. Viu-a e olhou rapidamente para o chão do aposento que ele havia deixado uma hora antes. Segui seu olhar e contemplei logo acima de nós, no gesso solto do antigo teto, uma grande mancha irregular de vermelho úmido que parecia se espalhar enquanto eu a encarava. Não gritei nem me mexi. Apenas fechei os olhos. Um momento depois, surgiu o mais titânico de todos os raios, explodindo aquela maldita casa de segredos indescritíveis e trazendo o esquecimento que por si só salvou a minha mente. E esta foi a gravura na casa. Espero que tenham gostado e até a próxima história. Tchau.